É, tá louco meu, tem que ficar esperando o Ney. Por que você não gosta de pedalar com ele? Pedal inteiro falando anáia, metendo pau na anáia. Eu não gosto de escutar os outros falando mal das pessoas. E agora tem que esperar. Foda, viu? E o Garcia? Por que você não gosta de falar mal das pessoas? Olha lá quem está chegando. É o véio. É o véio. Por que você está demorando tanto, véio? Estou dando o cu aí. Estou chegando quebrar o nosso cinto. Aí depois o YouTube bloqueia os nossos vídeos, não sabe por quê? Acho que é a tatuagem dele que está pesando. A leoparda. Está pesado aí? Estou querendo causar intriga não, mas... Tem gente que está reclamando que você está demorando para pedalar. Não está preso nos meus pés? Não está preso nos meus pés? Não é na sapatilha? Não é na sapatilha? Não está na minha roda, nem na minha roda. Vamos cortar aqui, olha. Os caras agora, quando vão na Ripaza, o cara fechou duas estradas lá na Ripaza. Não tem mais estrada em volta, onde o pessoal entrava. Ali no caçarão? Não, na Ripaza. Na Ripaza. Você não vinha, passava aqui no canto e, beirando o canal, adivinhar, você não tinha uma estrada? É, mas eu ia reto. Então, não tinha uma estrada? Tinha, beirando a linha. Tem bosta? Ah, você vai lá pelo canto. É, eu também vou beirando a linha lá. Lá em cima? Aí faz o... Vem aqui. Você pode até pular, quando você pular para o outro lado, você pula na estaçãozinha do... Peraí, peraí, peraí. Tá passando o caminhão. Aí, agora fala. Do outro. É, você vai estar lá na estaçãozinha do... Do Chibá. Fala onde tem os ladrões caídos lá, né? É. Mas eu...